Estou na Praça Central do Ribeirão Shopping, onde acontece uma exposição de carros italianos. É um presente do maior centro de compras de Ribeirão Preto e região para o Dia dos Pais. Hoje, dia 19, ainda há tempo de você vir aqui ver esses maravilhosos carros italianos. Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Paulo Carvalho, gerente de vendas da Dubai. Paulo, uma exposição de seis carros, acervo particular. Sim, quatro carros aqui são de acervo particular, dois são de concessionária, são carros zeros dispostos a venda a público normal. E a Ferrari é o carro que todo mundo se apaixona? É o seguinte, eu até queria parabenizar vocês por essa iniciativa de estar aqui com a gente. Hoje, isso é um ínculo no Brasil e nunca teve uma união tão grande como está tendo agora, de colocar seis Ferraris de ano 67, anos 70, anos 90 e ano 2000. Então, a criatividade foi tão grande assim, da gente fazer esse impacto para o público que muita gente não conhece, Neuza, o que é uma Ferrari hoje. Então, a pessoa que vier ao Ribeirão Shopping hoje vai ter o prazer de conhecer o que era produzido nos anos 70 e o que é produzido hoje no ano 2000. Então, assim, a evolução que teve o carro foi uma iniciativa muito boa, entendeu? E isso daí, o público vai encher os olhos de muita gente que não conhece esse tipo de carro. Paulinho, essa exposição está sendo montada, está montada aqui no Ribeirão Shopping desde o dia 9. E ela vai até hoje, dia 19. Então, há tempo ainda hoje, domingo 19, de vir aqui no Ribeirão Shopping e ver a exposição. Só a noite que vai ser desmontada, né? Justamente. Esses carros vão ficar aqui, o público fotografar. Inclusive, hoje vocês vão ser convidados para um test-drive, vocês vão ter o prazer de andar numa Ferrari, de sentir o prazer, de emoção, o que é uma Ferrari. E o público hoje está sendo convidado para vir conhecer. O Ribeirão Shopping deu esse presente para os pais virem aqui no dia deles, que eles já vieram, que foi domingo passado. E essa semana inteira e hoje ainda há tempo. O pai que não viu tem que vir aqui ver. Justamente. O pai que não teve oportunidade corre que ainda dá tempo. Até as 10 horas da noite ainda vai ter tempo de ver essa coleção maravilhosa que está aqui em Ribeirão Preto hoje, Neuza. Na Dubai também existem Ferraris, a mostra lá. Justamente. Lá existe, além de Ferraris, existem outros modelos que são carros, hoje, completamente diferentes do público conhecer. Existe hoje Corvette, para você ter uma noção, Lamborghini. São carros que muita gente não conhece. E a Dubai está com as portas abertas para receber as pessoas que foram lá para conhecer. Vai ser um prazer muito grande receber a todos lá. Ainda vou comprar uma Lamborghini. Pode me procurar que vai ser um prazer te vender esse carro, Neuza. Só se eu ganhar na cena, na mega cena. Só dividimos juntos. Você é seu motorista, pode ter certeza. Muito obrigado pela oportunidade que você está dando para nós, de divulgar as marcas. Aquilo que eu queria falar, muita gente não conhece, Neuza. Então, isso daqui hoje passa a ser uma coisa muito interessante, não só para o público ribeirão pretano, mas para toda a região de Ribeirão Preto. Isso só vem a brilhantar a cidade de Ribeirão Preto. E o Ribeirão Shopping é parceiro. Eu queria agradecer a você, ao seu programa. Muito obrigado pela oportunidade que você está dando para nós. Vamos deixar o endereço da Dubai. A Dubai hoje está estabelecida na Avenida Antônio de Ederiques, no número 885. O telefone? O telefone é 3293-1001. Paulinho, agora chegou a minha vez? Agora é a sua vez. De você sentir o prazer de pilotar uma Ferrari, Neuza. Essa é zero quilômetro? Esse carro é zero quilômetro. Vocês têm seguro dela? Têm seguro dela. Eu não sei não, hein? Não, mas não tem problema não. Isso é como tirar o doce de uma criança, Neuza. Você vai ficar apaixonada, pode ter certeza. Então vamos lá. Agora o que eu faço? Ah, a chave. O seu lado direito, só você girar a chave. Pode girar a chave total, mais uma volta aí. Agora você vai pisar no freio. E agora você vai apertar o botão de ignição, Neuza. Pode segurar no freio e pode pisar. Esse é o freio, então são dois pedais. São dois pedais. Opa! Pronto, Neuza. Você está apta a sair. Que barulho, olha que chique. Combina comigo? Demais, combina com você. Mas a cor é branca, eu gosto de vermelho. Não tem problema, mas você está combinando. O seu vermelho e o seu branco da sua roupa está ornando com o carro. Então tá. Tchau, tchau, gente. Paulinho, melhor que isso. Só um doce, né? Não tem coisa melhor que isso, né, Neuza? Como está o coração? Nossa, olha, dispara. O coração dispara, acelera junto com o carro. É uma emoção muito grande. Por isso que eu falei para você. É uma emoção estar dentro de uma Ferrari, sentir o prazer e o ronco de um carro desse, né, Neuza? Eu ainda vou ter uma. Nos procura. Vai ser um prazer atender você, Neuza. É uma emoção estar dentro de uma Ferrari, né, Neuza, 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 Neuza. É uma mãe, Neuza, 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 Neuza.